Banty R em espera. Banty R indo até você. Você está na metade. Continue assim. Acotivante aliado adentrando o espaço aéreo. O inimigo tem um pacote de Banty. Banty inimigo nas proximidades. Banty R em espera. O inimigo tem um pacote de Banty. Banty R em espera. O inimigo tem um pacote de Banty. O inimigo lançou um Banty R. O inimigo tem um pacote de Banty. Bombardei o inimigo a caminho. Bombardei o inimigo. Bombardei... controls... Bombardei! Caimi... mal 섀... étil! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.